Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas de mixagem que eu tenho certeza que se forem corretamente aplicadas, vocês vão conseguir melhorar bastante a mixagem da música de vocês. Eu separei aqui um projeto, um projeto bem simples, para a gente ser o mais didático possível. Nesse projeto a gente tem apenas bateria baixo, guitarra e teclado. A bateria foi gravada utilizando oito microfones, eu tenho ali kick, caixa top esteira, hi-hat, tom surdo e dois microfones de overhead. O baixo plugado em DI, guitarra utilizando o microfone posicionado no amplificador de guitarra e o teclado em estéreo, dois canais plugados também em DI. Então a primeira dica que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte, sempre que vocês forem começar a mixar uma música, mantenha o projeto o mais organizado possível para poder facilitar durante o processo de mixagem. Essa organização que eu estou me referindo é uma questão individual, porém vai fazer muita diferença. Eu aqui, eu gosto de manter tudo separado por cores, então se vocês perceberem a bateria, ela está toda separada na cor vermelha, o baixo em amarelo, guitarra verde e o teclado em azul. Também tudo nomeado, bonitinho, na ordem que eu gosto de trabalhar, isso vai ser de acordo com o gosto de cada um. Eu, por exemplo, começo pela bateria e pela bateria eu começo pelo kick, depois caixa e assim por diante, como vocês estão visualizando aqui. A outra dica que eu vou passar logo de início é fazer alguns agrupamentos, porque tem algumas informações sonoras que estão nesse projeto que elas são estéreo e que podem ser agrupadas para a gente trabalhar em apenas uma única pista. Por exemplo, o teclado que está aqui LR, o que que eu vou fazer? Ctrl T, insertei uma nova pista, vou selecionar os dois teclados, que na verdade é um teclado só gravado em estéreo e agrupei. Vou dizer aqui que vai ser o meu teclado LR, já vou separar aqui na cor azul e pronto, isso vai facilitar muito o processo. Aqui na bateria, a mesma coisa, esses dois microfones de overhead, o L e o R, eu vou dar um Ctrl T aqui, para insertar uma nova pista e vou agrupá-los, vou dizer que é o meu overhead, estéreo, poderia ser aqui estéreo, já vou deixar aqui na cor vermelha também. Aqui eu tenho caixa top e esteira, por quê? Normalmente a esteira, em uma gravação de bateria com oito canais, a esteira cai para poder incluir um segundo, terceiro tom, que nesse caso eu tenho tom e surdo, mas como só tinham dois tons, então entrou a esteira aqui, para a gente poder aproveitar o canal. Ctrl T e a gente vai agrupá-la aqui também, está vendo? Caixa e já vou deixar na cor vermelha. Então toda essa parte de organização, agrupamento, isso vai facilitar muito o processo. Eu vou aqui agrupar a bateria também, porque a gente vai realizar processamento em grupo e grupo da bateria. Então eu vou dizer aqui, ó, bateria, poderia ser grupo de bateria, enfim, vou deixar aqui na cor vermelha também. Então depois que você organizou o projeto, fez ali a divisão por cores, criou os grupos, está tudo certinho, a gente pode partir para a mixagem. Eu vou mudar aqui de janela, Ctrl M, para a gente vir aqui para a janela de mixagem do Reaper. Percebam que não tem nenhum plugin insertado e eu estou trazendo os faders todos para menos infinito. O que eu costumo fazer quando eu pego um projeto desse para mixar, eu não conheço a música, não sei nada. Eu preciso ouvir a música. Para ouvir a música, você pode fazer o seguinte, você pode selecionar todas as pistas, Ctrl A, trazer o fader aqui tipo para, sei lá, menos dezoito e dar o play dessa maneira aqui. Só para você entender o que é essa música. Vai ficar tudo errado, a gente vai ouvir aqui vários sons muito mais altos que outros, porém a gente vai ter um entendimento. Vou separar aqui um trechinho da música, está vendo? Vou pegar um trechinho aqui do meio e aí a gente dá o play. Não vou reproduzir tudo, aqui é só um exemplo mesmo, mas só para vocês entenderem que pegou uma música de um cliente, nunca ouviu, o que eu faço? Levanto o fader ali em um volume que não vai deixar clipar, dou o play para poder entender o que temos aqui. Muita guitarra, quase nenhuma bateria. né? Vou baixar um pouquinho essa guitarra aqui. Subir mais um pouquinho aqui a bateria. Beleza! Entendeu mais ou menos como a música funciona? Você vai trazer aqui os faders todos para menos infinito, novamente, Ctrl A, selecionou todo mundo, arrastou aqui para menos infinito. E agora sim, a gente ouviu ali, entendeu mais ou menos, separou aqui uma região para a gente começar a mixar, deixa esse botãozinho aqui embaixo selecionado para poder ficar em loop, essa região selecionada. E aí, você vai dar o play e vai começar a mixar. Eu costumo começar pela bateria e pela bateria, eu costumo começar pelos microfones de ambiência. Então, eu vou trazer aqui o grupo da bateria para 0dB. 0dB aqui também é o master, não tem plug-in nenhum insertado. E aí, eu faço o seguinte, ó. A esteira, perdão, o overhead tem aqui o L e o R. E os volumes, eles estão batendo aqui, ó, muito próximos, tá vendo? Então, a gravação está certinha em relação a essa estrutura de ganho. Então, eu já vou virar o pan aqui para o lado esquerdo do overhead do lado esquerdo e 100% para o lado direito do overhead do lado direito. Vou selecionar os dois aqui e vou trazer o fader lá para 0dB. Por quê? Eles estão agrupados aqui, ó. E esse daqui que vai ser o meu ajuste de volume geral desses dois microfones. Daí, eu vou começar a subir, ó. A intenção é o seguinte, aqui até uma pergunta que sempre surge, quando a galera começa a mixar, não tem muito conhecimento, não tem experiência, fica um pouco de dúvida em relação a como ajustar esse volume no início da mixagem. Porque aqui a gente não tem a música toda soando. A gente tem apenas, nesse caso aqui, os microfones de ambiência da bateria. Então, eu costumo deixar batendo aqui em torno de menos 18 a, no máximo, menos 12. Esse início aqui. E eu começo pelos microfones de ambiência, que é por onde eu vou conseguir o som mais bonito da bateria. Depois, os sons individuais dessa bateria, dos microfones posicionados nas peças da bateria, eles vão servir para poder definir aquele som que eu já tenho nos microfones de ambiência. Para poder dar um pouquinho mais de destaque, definição também. Então, vamos lá. Subir só mais um pouquinho. Beleza. Daí, a gente pode pegar aqui o kick, ó. O kick, um microfone só. Vou subir ele, ó. Até ele começar a se destacar, ó. E como a gente vai somando os sons, o volume aqui no nosso Master, ele vai aumentando. Por isso que você tem que começar com o volume mais baixo, para você poder depois, quando somar todo mundo, não ficar clipando. E aí, ter que abaixar todo mundo ao mesmo tempo, e aí bagunça a mixagem não funciona. Agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. A caixa tem um detalhe também, ó. Eu vou trazer a caixa top, que normalmente do som das duas caixas, né, da captação ali dos dois microfones na mesma caixa, né. Um na pele de cima, outro na esteira. Normalmente, o da pele de cima, a gente deixa o volume um pouquinho mais alto. Então, já deixei ele aqui, ó. Em 0db. Eu vou até deixar mutada aqui, ó. Essa pista. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou levantar o volume dela. Até bater em mais ou menos menos 12, ó. Não tô muito preocupado agora com o volume da caixa, não. Por quê? Eu quero somar caixa top com a esteira. E aí, eu vou somando aqui, ó. Tá vendo? Pra poder ir destacando ali a esteira também. Abaixar um pouquinho. Aqui tem um detalhe importante. Fez captação caixa top esteira, verifica a fase. Vem aqui, ó. Cadê o botãozinho? Esse daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí, você faz a inversão pra ver se o som vai melhorar ou piorar. Ó, pra mim piorou. Assim tá melhor. Que é sempre bom a gente corrigir essa questão da fase. Beleza. Tá legal essa relação de volume caixa top esteira. Vou tirar o solo aqui. E agora eu vou somar a caixa total com o resto da bateria. Já tá legal. Isso tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, logicamente vai variar de acordo com o som da música que vocês estiverem mixando. Mas o entendimento é esse. É vocês irem somando os sons. Entendendo como é que tudo vai acontecer ali dentro dessa mixagem de volume. Pra depois vir na parte de processamento. Não comece logo querer já deixar o som do kick maravilhoso. Depois da caixa. Depois quando você for somar todo mundo. Tá uma porcaria. Ainda mais se tratando de bateria acústica. Perceba o seguinte. O hi-hat ele tá soando mais do meu lado direito do fone. E o tom. O tom mais agudo do lado direito. E o surdo do lado esquerdo. Por que que é importante a gente ter essa definição aqui? Porque a gente vai virar o pan. Do hi-hat, dos tons. Então a gente precisa também entender. Como é que aqueles microfones de ambiência estão captando essa bateria. Pra gente poder ter uma coerência nessa imagem estereofônica. Então eu vou subir aqui com o hi-hat. Não muito. E vou virar um pouquinho pro meu lado direito. Isso também é questão de gosto. Diminuir um pouquinho. E vamos para os tons. Os tons é o seguinte. Vamos pegar esse trechinho aqui mais no finalzinho. Deixar a reprodução em loop. Pra gente poder trabalhar com os tons. Subir o tom um. E vou virar ele pra direita. Não 100%. Só um pouquinho. Agora o surdo. Surdo pro lado esquerdo. Agora a bateria toda. Nesse trechinho aqui novamente. Outro detalhe. Vocês podem mixar. Selecionando um trecho da música. Depois. Tá legal. Aí vocês vão logicamente ouvir a música do início ao fim. Pra poder ir corrigindo tudo. Até porque a mixagem tem várias outras etapas. Não só. Ajuste de volume e processamento. Mas tem automação. Aplicação de efeitos. Enfim. Tem. Uma gama aí de coisas a serem feitas numa mixagem de uma música. Por mais simples que ela seja. Antes da gente continuar. Pra gente já ir finalizando essa parte da mixagem. Depois de insertar os plugins. E a gente finalizar aqui essa videoaula. Já vou pedir pra você deixar o seu like. Se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho. Pra não perder nenhuma novidade. Porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de mixagem e masterização. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai aparecer aqui em cima também. Dos meus cursos. Eu tenho um curso específico sobre mixagem e masterização. E outros cursos sobre VS. Produção Musical Media. Enfim. Só clicar nesse link aqui. E se você quiser adquirir uma camiseta assim como essa. Que eu estou mostrando aqui pra vocês. Pra quem me acompanha aqui no canal. Sabe muito bem. Que imagem é essa daqui. Que é a curva de loudness. Super importante pra gente que vai mixar uma música. Então se você quiser adquirir uma camiseta como essa. Ou como uma dessas que vocês estão visualizando aí na tela. Desse meu site. Só selecionar a estampa que vocês quiserem. O tamanho da camiseta. Tem na cor preta. Cor branca. Enfim. Trega super rápida. Um site super seguro. Um site meu. Então vocês podem comprar total confiança. E um produto de altíssima qualidade. Então pra gente finalizar. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui ouvir a bateria. A bateria toda. E aí. Tô ouvindo a bateria. Eu posso vir corrigindo. Aquilo que já foi feito. Sem problema algum. Supondo que eu quisesse aqui. Dar um gásinho um pouquinho no bumba. E aí. Tudo é questão de gosto. Também é questão do gênero musical. Um forrozeiro provavelmente vai gostar do bumbo bem na cara. Que é típico né. Do forró. O baixo também. Bem encorpado. Enfim. Isso vai tudo da questão. Da identidade musical. Do gênero musical. De cada pessoa que tá produzindo a sua música. Bateria tá legal. Vou até diminuir um pouquinho o kick aqui. Que subiu demais. Daí a gente vai partir aqui pro baixo. O baixo é o seguinte. Pensando em uma música como essa. Um pop. O baixo é legal. Ele tá soando ali junto com o kick. Com o bumbo da bateria. Pode ser um pouquinho pra mais. Um pouquinho pra menos. Mas normalmente. Na média ali de volume. Então vamos lá. Já tá legal. Agora vamos pra guitarra. Já os teclados. É o seguinte. Eu vou trazer o fader de volume deles aqui. Pra 0db. Porque. Perceba o seguinte ó. Eles já estão modulando aqui. Com o mesmo volume. Então. Vou deixar aqui em 0db. Vou virar o pan. Pra esquerda ó. Esquerdo né. 100% pra um lado. Direito 100% pro outro. E vou trabalhar aqui com o volume. No grupo. Do teclado estéreo. E a partir de agora. Que você ajustou os volumes da sua música. É interessante que você esteja utilizando o fone de ouvido também. Pra poder. Perceber tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês. Tá soando mais ou menos legal. Percebam que. Somado toda a música. Não tem nada clipando. Aqui no master ó. Batendo aqui conservador em menos 6. 6 decibéis né. De. Medição dbfs. Medição digital. Então a gente tem aqui. Uma mixagem. Digamos. Pré mixagem. Questão de volume aqui. Tudo certinho. Agora entra a parte de processamento. De plugins. E aí. É uma questão também. Individual. De cada som. Não tem como mostrar aqui pra vocês. Exatamente o que vocês vão fazer. Porque cada música será diferente. Mas por exemplo. Vamos baixar um pouquinho aqui o som da guitarra. Do teclado. Eu poderia insertar um compressor aqui no grupo da bateria ó. Vamos pegar aqui o Reacomp. Que é o compressor nativo do Hiper. Compressor de grupo. Ataque lento. 15 milissegundos. 15, 20 milissegundos. Por que um ataque lento? Vamos parar aqui rapidinho. Só pra explicar essa questão. Que é importante. Compressão. Em um grupo de informações sonoras. É importante que o ataque não seja muito rápido. Pra não pegar os primeiros transientes. E não capar. O som ali. Por exemplo. Dessa bateria. Então a gente mantém. Isso logicamente. Não é uma regra a ser seguida sempre. Porém. A gente vai normalmente seguindo alguns padrões né. E o padrão de compressão de grupo. De bateria. É exatamente esse. Mantém um ataque mais lento. Pra deixar passar os primeiros transientes. Não perder muito a dinâmica. Do som da bateria. O Release. Você pode deixar aqui no automático. Deixa acionado. Tá vendo? Pra que ele retorne ali. O processamento da compressão. De uma maneira automática. O Ratio. Que é a taxa de compressão. Baixa. Um e meio. Dois pra um. Por aí. E aí tu vai baixar o Threshold. Até ele começar a modular aqui ó. E identificar um pouquinho de compressão. Vamos lá. Ao comprimir a bateria em grupo. Você cria a famosa cola. É lógico que esse compressor que é o nativo do Ripper. Ele não é o mais adequado pra isso. Porém. Se a gente tivesse aqui um compressor da SSL. O Bus Compressor né. Eu até tenho. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Prioritariamente. Plugins nativos do Ripper. Mais um compressor de grupo. Como o Bus Compressor. A gente teria aqui. Uma unidade sendo criada ali. Uma cola. No som dessa bateria. Posso dar um pouquinho de destaque no som desse kick. Utilizar um equalizador ó. Rea EQ. Equalizador nativo do Ripper. Posso dar um destaque aqui no médio agudo. Tá vendo? Selecionar a banda 3. Trazer lá pra 4. E aí vou dar ganho. Deixar mais seletivo um pouquinho. Assim. Se você quiser. Você pode fazer uma varredura. Subir bastante. Vou deixar solado. Só pra vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. A bateria sobe. Aqui o agudo tá bonito. Aí eu vou baixar um pouquinho ó. Não exagerar muito. Trazer só um pouquinho mais pra 4.000 ó. Sem o equalizador. O som morreu um pouquinho. Tá vendo? Ficou mais abafado. Aqui já deu aquele destaquezinho bonito. Vou até subir mais um pouquinho. Posso utilizar um compressor aqui na caixa. Por exemplo. No grupo da caixa. Reacomp. E aí nesse caso. O ataque já pode ser de 3 a 5 milissegundos. Um ataque mais rápido. Uma taxa de compressão 3, 4 para 1. Um auto-release também. E aí vamos baixar ó. Pra segurar mesmo os primeiros transientes ali da caixa. Não deixar ela saltar demais dentro da mixagem. Também nada muito exagerado, tá vendo? O tanto que tá comprimindo aqui em torno de 2 decibéis. Pra também não deixar a caixa com som velado. Aqui no microfone de ambiência dessa bateria eu posso utilizar um equalizador. E posso puxar um pouquinho das altas. Pra abrir um pouquinho o som dessa bateria ó. Com o filtro shelf mesmo ó. Esse filtro aqui ó. Olha como é que a caixa também. Veio pro mais agudo. Só não exagere. Pra não deixar muito agressivo o som dos pratos. Isso também vai variar também. De acordo com o tipo de som que você fez aí na captação. Nesse caso foi feita uma captação utilizando a técnica XY. Que é a qual você utiliza aqueles microfones posicionados assim ó. Um de ponta pro outro. Virado pra baixo né. Nesse formato mesmo que eu tô mostrando aqui pra vocês. E a bateria aqui embaixo. E dessa maneira. Você tem um som com menos problema de fase. Porque os sons da bateria eles chegam ao mesmo tempo nos dois microfones. Porque eles estão com a cápsula colados um no outro, tá vendo? E aí esse microfone pegando esse lado aqui. E esse outro microfone pegando esse outro lado aqui da bateria. Você perde um pouquinho a imagem estereofônica. Fica um som mais centralizado como vocês estão percebendo aí. Porém. Você minimiza muito essa questão de fase. De diferença ali. Quando você tem microfones afastados sabe. Às vezes o som da caixa não tava bem posicionado a distância. Então o som da caixa fica soando mais de um lado do que do outro. E aí isso começa a comprometer também. A imagem estereofônica na captação de uma bateria. Dessa maneira facilita muito pra quem vai fazer uma captação de home studio. Uma captação mais simples. E aí eu puxei um pouquinho das altas. Exatamente pra trazer um pouquinho mais. Abrir um pouquinho mais o som dessa bateria. Ó o teclado. A gente pode utilizar um equalizador. Puxar um pouquinho das altas também ó. Tirar um pouquinho do grava. Pra não embolar muito. Tá vendo? A guitarra. Um equalizador aqui também ó. Perceba que eu só arrastei né. Daqui do piano. Do teclado. Pra guitarra. E aí eu posso tirar um pouquinho desse médio aqui ó. Ó esse médio aqui ó. Vou tirar um pouquinho. Puxar um pouquinho das altas. Posso limpar um pouquinho esse grade aqui ó. Na captação da guitarra. Pegar a banda 5. Ligar o filtro. De high pass. Em 100hz tá legal o corte. O som fica um pouquinho mais estralado né. Mais agudinho. Mas não fica aquele som. Feioz embolando. Feioz embolando. Aqui no master. Pra gente finalizar. Eu poderia insertar um compressor. E um equalizador. Um compressor. Reacomp. Para criar um pouco de unidade geral. Na mixagem dessa música. Reacomp. E aí. O mesmo princípio. Lá do compressor. No grupo da bateria. Um ataque lento. 15ms. Uma taxa de compressão baixa. 2 para 1. Release automático. E foi. Bem de leve. Comprimindo um pouco. Tá vendo? Não chega nem a 1dB aqui ó. Posso compensar um pouquinho o volume de saída também. Aqui ó. Dá mais uns dois ganhos. Uns dois db de ganho né. É isso pessoal. O básico sendo feito da maneira correta. Lógico. Isso tudo. Sofre interferência da produção musical. Da gravação. Da execução. Então. Se você fez uma boa. Gravação. Com bons músicos. Se você tem ali tudo certinho. Uma música bem produzida. A mixagem. Não vai ter muito mistério. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado. Se quiserem. Deixa o seu like. Se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Porque toda semana tem vídeo novo. Se quiser conhecer meus cursos. O link deles vai estar aqui embaixo. O link também. Do meu site. De camisetas. Das minhas redes sociais. Facebook. Instagram. E qualquer dúvida. Sugestão. Pode deixar aqui embaixo. Nas perguntas. que eu vou responder a todo mundo. Então. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.